Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio. E hoje eu estou aqui com essa minha mulher maravilhosa. Eu sou a Karen Rodrigues, ufóloga. E hoje a gente está com uma presença maravilhosa aqui com o nosso amigo Eduardo Silva. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Boa tarde a todos aí. Eu quero dividir isso aqui com todas as pessoas de Habs Habs, de ufologia que eu conheço. É muito importante estar aqui. Bacana. O que o Eduardo vai falar? Eduardo, me fala um pouquinho para a gente como tudo isso começou, esse seu interesse pela ufologia. Como despertou isso em você? Eu vou falar como foi esse interesse. Vamos dizer assim. Foi tudo que eu contei para a jornalista, porque ela me achou naquele grupo de Facebook, de ufologia. É assim, na verdade. Eu acho que a ufologia estava no destino. Quando eu tinha 8, 9 anos, agora não lembro se foi em 86. A minha irmã levou para eu assistir o filme ET. Então, eu acho que já estava no destino, né? O filme ET. Aí eu fui crescendo. Esse interesse sobre o assunto de gestão terrestre foi cada vez mais. Como adolescente, criança. Aí, quando eu tinha 11 anos, em 87. Isso é que eu até coloquei no jornal, né? O Fantástico, né? Mostrou aquela imagem em que o Grey, em forma de desenho, né? Que pega um cristal, parece que atravessa a cama. Eu falei, nossa! Aí me interessei naquilo, né? Porque quando eu era criança, eu também gostava dos assuntos de dinossauros, né? Tudo isso. Aí, na adolescência, eu achava que só existia o Grey, né? Aí eu fui entrar nessa da ufologia, estudando firme. Foi a partir mesmo de 2016, por aí. Aí acabei acompanhando vários vídeos sobre ufologia. Enfim. Então, foi dessa maneira. Perfeito. Você é bem estudioso. A gente vê que você é bem... Você interage bastante nos grupos de WhatsApp. Acho que de Telegram também. Nas questões de transição planetária, ufologia, né, Eduardo? Isso. Porque, na verdade, isso acabou se tornando um hobby, né? Também, né? Com respeito à ufologia, fazendo uma coisa séria, né? Procurar trazer informações que são verdadeiras, né? Eu acho que tudo isso é importante, né? Bacana. E hoje você vai falar sobre os contatos. De primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Quer começar, então? É, eu ia falar os princípios da ufologia. Ufologia também, eu ia falar isso daí, tá? Isso é importante, porque tem muita gente que não sabe nem o que é ufologia. Eu fiquei sabendo agora, depois de cinco anos pra cá. É, eu também tenho pouco tempo, mas a gente vai lendo livro, né? Acompanhando também vídeo. Bom, então vamos começar alguns princípios da ufologia. Então, de acordo com o papel aqui que eu coloquei, tá? Ufologia significa estudos de objetos não identificados, tá? No caso, é... Discos voadores ou naves, isso é importante pra gente entender, tá? Deixa eu pegar aqui só um negócio pra falar a outra parte. Tá? A palavra ufologia, vamos dizer que ela é em inglês isso daí, tá? É abreviado, que é importante a gente entender. Significa objetos voadores não identificados, né? De forma abreviada em inglês, tá? Depois vocês não acharem que... Isso é importante a gente entender. E o estudo científico de naves é óvni, tá? Isso é importante a gente entender. A palavra óvni, o mundo inteiro fala óvni. Geralmente, os ufólogos falam... Ah, então é um óvni. Então, é um objeto não identificado, tá? Talvez do ser extraterrestre, né? Nós podemos dizer, tá? Bom, aí depois que eu peguei a outra parte aqui, como eu estou dividindo, que eu acabei escrevendo, quem estuda ufologia? No caso, são os ufólogos. Quem são os ufólogos, se a gente for pensar aí? Com os telespectadores, com os internautas. Os ufólogos são cientistas, né? Podemos dizer assim, pesquisadores, tá? Eles vão sempre atrás da ufologia científica. Então, isso é importante a gente dizer, tá? Você tem que provar. A ufologia é assim, tudo tem que provar. Então, por exemplo, o ufólogo tira foto de um óvni no céu. Uma pessoa. Aí a pessoa pergunta, ah, será que ele vai ver a minha foto para ver se é um óvni de verdade? As pessoas estão vendo muitas coisas aí, por aí, né? Isso é importante a gente dizer, tá? Bom, outros princípios que nós podemos pegar sobre a ufologia. No caso, as naves, tem casos que às vezes a gente vê a nave caindo debaixo do mar, ou então saindo do mar. Parece que pode ter casos até de rios, assim, tá? Nesse caso, a nave recebe outro tipo de nome. Se chama ósne. As que estão de dentro da água, né? Os ósne. É, exatamente. Ósne, né? Dentro da água que a nave acaba indo, ela faz uma função submarina. Então, isso é importante a gente entender, tá? Bom, vamos lá. Então, os Estados Unidos, sempre na década de 40, até chegando nos 70 e 80, tinha casos de pessoas, ah, eu vi uma nave perto, contatos, até alguns militares. Então, esse astrofísico chamado Joyce Allen, ele começou a pesquisar. Ah, então tem pessoas que estão vendo esse fenômeno. Então, o que a gente vai fazer? Ele dividiu por graus. Tudo, né? Contato de primeiro grau, segundo grau, quarto grau, quinto. Acho que na ufologia, talvez, é melhor até falar até o quarto ou o quinto, né? Quem vai até o sétimo, acho que não. Mas não é necessário aí. Então, vamos lá, vamos comparar, tá? Essa divisão é muito importante para a gente aprender na ufologia. Contato de primeiro grau. É o caso, quando você está na janela e vê um ovo bem longe do céu. Isso é importante para a gente entender. O contato de segundo grau. Vamos supor que você está numa janela, do outro lado da sua casa é um horizonte, tem bastante mata, morro. E lá você vê uma nave parada nesse morro e sai um tripulante. Isso seria o contato de segundo grau, tá? E o contato de terceiro grau, tá? Seria quando a pessoa está perto do ser, tá? Ou pode falar através da telepatia. Isso é importante a gente dizer. E o quarto grau é quando a pessoa é abduzida, tá? Isso é importante dizer. Às vezes, nesse caso do quinto grau, ele acaba se tornando assim, talvez, quando a pessoa está na nave, pode ir para outro mundo, talvez. Tem alguns casos aí, às vezes as pessoas, ah, sei o quê. Mas na ufologia, tudo é possível. Esses seres têm tecnologia. Isso é importante a gente entender, tá? Então, é isso. Nós podemos dizer. Bom, vamos falar dos formatos das naves, tá? Perfeito. Olha os formatos das naves, estou anotando aqui. Será que eu estou indo bem, gente? Está indo bem. Estou ansioso. Detalhe por detalhe, porque para quem não conhece sobre ufologia, você está indo super bem. Sim. Mas a gente pode falar de alguns causos ufológicos. É. Bom, vamos lá. Então, vamos falar dos formatos das naves. Vamos começar com o primeiro, que às vezes parece em filme, em desenho, que é o disco voador. É um formato todo redondo, né? O disco voador. Também acaba aparecendo em alguns lugares no mundo, onde as pessoas acabam observando. Bom, o segundo caso de um formato é uma nave charuto, tá? Então, a nave charuto é... O formato é todo comprido, tá? Deixa eu pegar aqui no livro, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu acho aqui. É tipo uma vela, né, Eduardo? É, isso. Não vai dar muito tempo, é melhor assim. Geralmente, o que é interessante da nave charuto é impressionante, porque teve um ufólogo, né? Quero até preservar o nome, né? Mas teve gente que viu, né? Formado cilindro, uma nave charuto. Teve um caso no interior. Se eu não me engano, teve gente que tirou foto, mandou por e-mail para o ufólogo. Tem um caso de Santos. Santos. Parece... É, de Santos. Parece que essa nave charuto foi o ano passado. Falei, nossa! Porque a gente acaba observando no YouTube, né? Tudo isso, né? É interessante. A nave charuto aparece muito lá no Chile, nas cordilheiras, na Argentina. Ó, charuto. Ó, charuta. Cadê o charuto? Desta forma, tá, gente? Que eles estão mostrando, tá? O Wagner Dourinho e a Karen. Exatamente. Teve uma nave charuto ano passado aqui em São Paulo. Teve gente que fotografou. O problema é que, às vezes, a pessoa pode até falsificar uma foto. Então, o pessoal manda muita foto para mim, com certeza para o Eduardo. Só que, assim, para você analisar uma foto, você tem que entender de fotografia, né? É. Não sou experta em analisar foto. Eu recebo muitas fotos por e-mail. Mas, assim, o que eu posso falar é que essa nave charuto, ela é uma das mais vistas. E ela é tripulada, né? Não é por seres robóticos. Elas são tripuladas mesmo por seres extraterrestres. E ela é vista em quase todos os países. Principalmente no Chile. Mas pode falar. É, então. A nave charuto, de todos os formatos, é a mais vista, né? Pela pesquisa. Eles falam isso, né? É interessante. É verdade. Bom, depois, o outro tipo de nave é a nave-mãe. A nave-mãe, ela é enorme, né? Nós podemos dizer. E nela saem naves pequenas. A pesquisa fala que cabem milhares de extraterrestres. Então, é importante a gente entender isso, tá? Saem naves pequenas. Então, tem todo esse detalhe aí, tá? O Foo Fighter, tá? O Foo Fighter são umas luzes que os aviões acabam vendo. São várias, tá? Principalmente os aviões da Segunda Guerra Mundial. Ouviu muito, tá? Por exemplo, na cena do filme Projeto Livro Azul, o primeiro, só para vocês terem ideia como seria o Foo Fighter, então vocês assistam o capítulo 1 desse filme. Então, é muito interessante, né? São umas luzes rápidas. Vários pilotos de avião acabaram observando. Enfim, né? Tá? Bom, o próximo formato de nave, vamos lá. Vamos falar sobre as sondas, tá? Então, as sondas, ela não tem ninguém pilotando. Ela sai das naves, tá? Vamos dizer que, eu acho que é o próprio extraterrestre que acaba pilotando na nave a sonda, né? Só que a sonda tá lá fora. Ele tá na nave e a sonda tá lá fora. Seria a mesma coisa você pegar um avião de brinquedo com controle remoto. É mais ou menos dessa forma, né? Ou tem pessoas que acreditam que seria uma espécie de drone. É, bem sentido isso daí, né? Uma espécie de drone. Muita gente já falou isso, né? Tá? Das sondas. E as sondas, né? Tem tamanho médio, pequeno. Agora, não sei. Já vi gente dizer que talvez, né? Já vem do tamanho de uma bola de tênis, né? Não sei se isso, né? Pode ser que tenha maiores, claro, né? Isso é importante. E, de acordo com a pesquisa, vai variar os tamanhos de 35 diâmetros e 90 diâmetros. Isso é interessante, né? Peguei lá na pesquisa, né? Bom, depois vem o outro chamado bolas luminosas, tá? Que, às vezes, pode ser que uma pessoa humilde acaba confundindo. Ah, parece uma estrela, sei o quê, né? Elas são várias, né? Brilhando, assim. De acordo com a pesquisa, os bolas luminosas, eles apareceram em eras, em milênios aí. Então, isso é importante a gente entender também. E é considerado como uma sonda, tá? Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? É que, às vezes, eu estou meio entusiasmado, por isso que... Não, mas está ótimo. Está ótimo mesmo. Está ótimo? Eu estou aqui aprendendo, hein? Está aprendendo. Só para dar um adendo, porque quando a gente faz trabalho de campo, o que é trabalho de campo? Quando o ufólogo vai para uma turma, ou até sozinha, em algum ponto que tem o céu aberto, e ele fica lá olhando a noite toda, e quando vem algum objeto estranho, ele começa a fotografar, né? E, normalmente, vão aonde tem avistamento, né? O ufólogo faz esse trabalho de campo. Normalmente, esses trabalhos de campo, eles são feitos em florestas. E, em floresta, tem muitas sondas. E o Devalaia aqui fala uma coisa interessante, porque também tem sondas intraterrenas. Tem, tem. Tem, até porque os pesquisadores do Brasil e do mundo já falaram que a maioria dos casos são de intraterrenos, né? Não sei o que a gente dizer. Eles estão mais de um século, às vezes, construindo base, mas também, assim, eu acredito muito nesses mistérios do intraterreno também de outras formas, né? Então, eles estão construindo bases, saem fora do mar, da parte terrestre, né? Por exemplo, o Peruíbe teve um caso que eu fiquei de boca aberta, vendo palestra, que, naquela parte da Bahia de Peruíbe, saiu uma nave dentro do mar. Teve gente que viu ali na Bahia. Porque a Bahia, ela é assim, né? Você ali, você vai ver o horizonte do mar, né? Então, saiu. É interessante, né? No nosso sítio pousou uma sonda, e é assim, a gente tem uma parte que é grama e mato. O mato, ele ficou todo aplastado, redondo. Foi incrível, né, amor? Foi, eu tirei fotos. Nós temos fotos. Eu preciso procurar as fotos. Tá no Facebook, a gente acha no Facebook. Outra coisa, você falou da nave-mãe. Eu até estava com o Ventura. Falei com ele, comentei com ele. Lá em Ubatuba, a nave saiu de dentro do mar. Enorme. Tem gente que vê no litoral mesmo, Dorinho. Incrível isso. Tem gente que vê. Mas o que eu vi foi etérico. Não foi plasmada, não foi física. Física, vi plasmada. Ah, tá. É interessante. Pode continuar. Então, outro tipo de nave é a triangular, né? Que é mais ou menos assim, ó. Não está tão bonito aí, né? Ou pode ser em formato de bumerangue, que os caras falam, né? Geralmente, essa nave, assim, eu acredito que talvez exista. Mas, a pesquisa aponta que talvez sejam de militares, né? Porque eles... A NASA deve ter feito junto com os militares norte-americanos. Então, deve ter isso aí mesmo. Então, o que pegou no satélite lá, pelas fotos, enfim, né? É uma suspeita, né? Então, tudo isso que nós estamos dizendo. Tá? Bom, a próxima nave é em forma de pirâmide, tá? De acordo com a antiguidade, na época do povo Egito, tem essa teoria que desceu uma nave em formato de pirâmide, na época do povo Egito lá. Isso é interessante. Eles acabam dizendo que está na pesquisa dos deuses astronautas. É isso mesmo, Dourinho, tá? Ou eles acabam dizendo, é claro que... Mas, claro, é difícil esse negócio aí das pirâmides, a gente saber quem realmente construiu. Eu acho que deve haver com coisas de outro mundo. Porque é difícil. Uns falam até de Atlantis também, essa possibilidade, né? E foi essa nave aí que eles falam que ajudou, talvez, a fazer as pirâmides do Egito, né? Uma teoria, né? Tá escrito isso daí, gente, não tô falando nenhuma coisa assim. Tá escrito, tem um fólogo do Brasil considerando isso também. E do mundo, né? Também nós temos que levar essa consideração, né? Enfim, né? Bom, aqui no Brasil, teve um caso em 1996, no Rio Grande do Sul, onde o piloto de avião, ele tava com aquele avião onde a hélice é na frente, tá? Ele passou por esse objeto enorme, parecendo uma pirâmide, e aí lá na ponta saiu dois raios de luz dentro desse objeto, né? É importante a gente dizer, né? Então, esse aí é um caso que aconteceu lá. Nos livros falam que é uma nave enorme, enfim, tem tudo isso. Foi na região do Lagoa dos Patos, onde ele veio esse objeto na época aí, tá? Só pra dar uma enxugada, né? Qual que é o caso mais famoso brasileiro? É o caso do Chupacabra, né? O caso mais famoso do Brasil? É, ou é o do Carran. Qual que é o mais famoso? Que a gente tem... Ó, o Carran, é assim, na verdade, essa parte, poderia até falar, mas eu acho, assim, a missão do Prato, pra mim, eu acho que ela tem uma importância muito grande. Não tô desfazendo da Caso Varginha, a de 77, eu acho, que é um, brincando assim, pode ser até um clássico Roswell brasileiro, né? Eu acho que é a missão do Prato, eu acho, assim. Deve ter outras, né? Resuma a história, a missão do Prato, pro pessoal que não é da ufologia entender. Então, a missão do Prato, estava... Tinha alguns ufosos que falam que estava aparecendo um fenômeno de um... Como se fosse forma de sonda, passando pelo Maranhão, se eu não me engano, né? Aí, depois, essa luz, ela apareceu no estado do Pará, Belém do Pará, até chegar em Colares. E lá em Colares, perto dessa ilha, os pescadores estavam lá na frente. Daqui a pouco, vem um objeto de forma de cabine, começou a jogar feixes de luz, né? Que é o chamado fenômeno chupa-chupa, né? E aí, nessas casas humildes dessas pessoas, esse feixe de luz entrava, acabou queimando até os feitos aqui, perto das mulheres, dos homens. Teve gente que ficou com aquele corpo paralisado, né? Interessante. Porque uma função do raio era para paralisar o corpo, teve gente que demorou para voltar a andar um pouco ainda, né? E o outro era para um tubo sugar, talvez, se não me engano, o sangue, né? Acho que era isso. Então... E o interessante, nisso de 77, só que o exército aeronáutico chegou depois, né? Os pescadores falaram, Ah, esses que estavam pilotando essas cabines em forma de nave, pareciam humanos, eram loiros, né? Tanto é que tem gente achando, né? Quer dizer, eu vou até assim, preservar os ufólos lá, que... Quem está por trás dos greys, que os pescadores viram lá também, talvez seja os nórticos, né? Os nórticos. Os nórticos estão mandando lá, né? É porque existem várias ficções, né? Então, isso é importante a gente dizer. Então, foi isso que aconteceu, né? Eles deveriam ser cientistas ou algo assim. Tem uma moça que escreveu um livro falando que a raça é uma raça extraterrestre que já está vivendo aqui na Terra, falando desse caso de Polaris, que é uma raça que já se britizou, já se mesclou com a raça humana, porque parece que eles perderam o planeta deles e eles vieram colonizar aqui. É, essas versões, assim, pode ser que tenha mesmo um porém de verdade, né? É importante a gente entender. Parece que tem uma pesquisa aí nessa missão do Prato, que quando o exército chegou lá, eles estavam num acampamento, esses seres apareciam com os soldados num acampamento. Falei, vixe, isso é fato mesmo. Os ufólogos falam, né? É interessante essa história. Eu gosto muito dessa história. O Eduardo está falando aqui. Edvardi. Ele está falando. O mais famoso é a Operação Prato, com certeza. Os militares montaram um dossiê correto. É. É dos mais antigos, né? É. Eu acho que foi o que, tipo, dentro da ufologia tradicional, né? O que você falou do OVNI, é o que mais, é o que tem mais consistência em documentação, porque os militares entraram, foram até lá, fizeram pesquisa e fizeram toda aquela questão. Agora, fala do caso Carran. Você conhece? Ah, o caso Carran, agora eu não vou lembrar se foi em 76, né? Que a Bianca e o Emílio, né? Foram de carro, vendeu carro para um colega em Minas, né? Isso. Aí choveu, eles pararam um pouco, o carro começou a dar alguns problemas, né? Aí, depois de um certo tempo, a Bianca ficava olhando lá para o céu, né? Teve esse caso assim. E... Falei, ah, mas o que é? Será que é alguma coisa? Ah, é. Eu vou lembrar, assim, entre aspas, não estou muito bem lembrado, né? Aí, eles foram abduzidos, né? Isso. Dentro da nave, eles viram um ser, chamado Carran, parecia totalmente humano e tal. Como eles eram evangélicos, né? Na hora lá que o Carran botou para conversar no aparelho de forma de telepatia, né? Eu acho que o... a Bianca ficou um pouco nervoso, né? Será que é coisa do... Será que é coisa assim, né? É uma história até legal, né? E ele também tem umas técnicas, né? Que ela tem para a parte holística, que são... É tipo o TFT, né? Que o Carran fala, né? Para as pessoas. E ela tem um grupinho lá em Minas que ela recebe para dar palestras e cursos, não é isso? Eu acho muito legal isso dela. Eu confesso que eu sou fã também dela, viu? É legal isso, né? É. Bacana. Todo mundo gosta de falar com ela mesmo em palestra de ufologia, né? Então isso é legal. Eduardo, primeiro a mão. A gente conversou ontem à noite. A gente estava batendo o maior papo ontem. Como é que ficou o negócio lá? Da aeroná... Da... Como é que se chama? Da marinha. Apareceu o submarino ou não? Então, é... Eu vou falar dele aqui agora. Ele é muito meu amigo, né? Ele tem a sala Os Segredos do Universo. Tá. Anny, vou falar sobre esse assunto. Tem uma mocinha aqui que eu não tenho uma ideia. Aqui, ó. A Rosângela Guiardo Santos. Boa tarde, pessoal. Vi algo vermelho de um formato retondo sobrevendo à minha casa. Qual a possibilidade de ser uma nave? É bom você responder ela porque muitas pessoas veem esse pontinho vermelho andando. Você pode falar se é uma sonda ou uma nave? Ah, eu acho um pouco de... Olha, assim... Respeitando ela. Ah, meu amigo aí, Matias. Tudo bem, Matias? É... O que acontece? Mas era um ponto de luz mesmo porque a gente tem que tomar cuidado com um avião. O avião também passa aquele negócio, né? Em forma de luz, né? Será que era mesmo? Tem que ver isso, né? Às vezes acontece, né? No céu... Como eu já vi muito todo o pessoal falar em WhatsApp aí... De cores, assim, vermelho, às vezes, dentro do céu, né? Cor verde, parece, também, né? Então, é uma coisa que... Eu acho que ela poderia responder um pouco mais, né? Claro que eu não estou tirando assim, mas... Então, é isso. Mas, Eduardo, muitas pessoas veem porque uma coisa quando o ponto ele vem vindo na sua direção que é igual o avião aí quando ele muda a rota você percebe que ele é avião outra coisa quando ele faz aqueles movimentos bem loucos, né? É, aqueles movimentos ali é prova menos que alguma coisa, viu? Se for movimentos, assim, diferentes, né? Não só de um lado, né? Então, vamos entrar naquele assunto lá que você queria falar do submarino. Isso, eu estou louco para saber. Desde hoje não deu para a gente conversar à noite, pô. Então, sabe o que acontece, Dorinho? Foi um pouco em cima da hora. O Fernando, é que ele estava um pouco cansado. Depois que ele dormiu lá... Eu pergunto ele entre aspas... Eu acho que ele vai ter tempo de falar isso aí hoje à noite. Parece que é verdadeiro mesmo. Ele vai me falar até o site. Aquelas imagens são... Fala o que você quer. Então, é assim... Bem antes dos outros ufólogos que estavam divulgando... Porque, assim, a NASA não vai segurar mais, né? Não vai. Eles vão ter que falar mais para frente aí. E a Marinha, o Exército, também vai acabar revelando. A Marinha sabe de muita coisa em décadas que eles viram no mar. Talvez, Osne embaixo do mar. É OVNI. Então, eles sabem de tudo, né? E aquelas imagens... É verdadeira mesmo, Dorinho? É verdadeira. Olha lá. Eu acredito que seja. O que é interessante é aquela dentro do navio que eu te mandei, né? Porque eu... Eu estou mais perto... Realmente é um OVNI, né? Vou colocar. Isso. Isso. Essa tem que colocar de bem. Quando você aproxima com o dedo, com a lente, não dá para você dizer que isso daí foi montado. Não dá. Ele me garantiu que esse site está revelando, né? Aqui é o quê? Ó, lá em cima tem um OVNI, ô Karim. Se você aproximar com o dedo com a lente... Ah, não, eu acabei de ver aqui. Nossa, perfeito. Aí, ó. Não tem como você falar que isso aí foi montado. Não, perfeito isso aí. Isso aqui foi tirado da onde? Então, é um site aí... Agora, não sei se é americano... É porque ele acabou dormindo, né? Por isso que eu... Por que você acha que agora está aparecendo muito o OVNI? Você acha que é o projeto Bluebeam da nova ordem mundial que está aprontando alguma coisa? Ou você acha que realmente estão aparecendo os OVNI? Ah, eu... Eu acredito assim, né? Eu acho assim... Sempre apareceu em milênios, em épocas, num planeta que tem quatro bilhões de anos. Eu acho que agora... Eu acho que as pessoas estão vendo mais... Eu acho que é a questão também do momento, talvez, né? É a questão do momento. Eu acho que cada vez mais, eu acho que a aparição vai ser maior, muito maior mesmo, assim, eu penso assim, né? Tá. Assim... E você... Você acha, quando a gente tem problemas planetários, que aparece uma ser que a gente chama de Virgem Maria, as Marianas, que eu sei que é uma... Pra mim, na minha opinião, é uma extraterrestre, um holograma, passando mensagens pra que a gente cuide mais de certos aspectos, né? E a gente foi levado pra religião, então, a gente chama de Virgem Maria. Quando a gente tá próximo a algum acontecimento terrestre, ela sempre aparece e, em seguida, muitos ovnis. Vou dar um exemplo aqui. Quando teve tsunami no Japão, muitas pessoas filmaram naves paralisando o mar, né? Mexendo ali com a atmosfera. E agora tá aparecendo muito, tá tendo aparições, né? Da Virgem Maria, mais os UFOs. Você tem algum pressentimento do que possa vir a acontecer com o planeta Terra e com a humanidade? Ou não? Olha, eu acredito que envolva muita coisa que muitos pesquisam. É a transição planetária. Eu acredito firmamente nisso aí. É assim, a gente vive numa sociedade totalmente cristã, então, a gente tem que ir mais além. Né? Principalmente, às vezes, até fora da matéria, tá? Eu acho que existe uma fonte muito forte que olha por nós, tá vendo? E que existe um grau até de seres de uma alta consciência também. É que nem aqui no planeta Terra, né? Pessoas boas e ruins. No mundo intergaláctico, a mesma coisa. Seres bons, ruins, ou talvez até hostil, que falam de seres extraterrestres, que a pessoa fala também, né? E essa transição, até mesmo essa parte que o pessoal dos livros espíritas falam, vai acontecer. Talvez mudança de corpo, talvez no futuro um corpo menos tenso, essas catástrofes naturais também podem mudar os continentes. Tudo vai ser uma mudança, eu acredito mais nisso, né? Talvez a humanidade vai ser um pouco melhor no futuro, né? Então, mas daí que tá. Eduardo, vai depender de como a humanidade vai reagir às questões que estão acontecendo agora no planeta, né? Isso, isso envolve muito frequência, né? O amor, né? Claro, é. Então, eu acho. Se a gente já sabe que tem uma agenda, que nessa agenda eles querem implantar chips na gente, que esse chip vai soltar dispositivos que vão se conectar com a nossa sinapse cerebral, fazendo que a gente fique 50% humano e 50% a consciência como é que fala? Inteligência, inteligência, fala o nome. Artificial. Artificial, ou seja, nós podemos ser super controlados por algo aí que a gente sabe que é uma cabeça maior e a gente já sabe também que tem uma teoria que tem viajantes do tempo que estão tentando arrumar as, eu vou falar palavrão, as cagadas que a gente anda fazendo, né? Então, eu acredito que dependendo de como a gente vai reagir a todo esse cenário que nós estamos passando com essa pandemia de ficar preso dentro de casa, quererem colocar a 5G que a gente já sabe que ela é totalmente nociva para nossas células humanas, né? e que também já está crescendo na parte atmosférica do planeta, os pássaros estão perdendo, eles estão se perdendo, estão morrendo, as abelhas, então, ou seja, vai mudar muita coisa para pior, então vai depender muito da nossa atitude e reação em relação a isso. Isso, essas coisas a gente realmente não pode negar, realmente tem tudo a ver com a nova ordem mundial, realmente tem, a gente não pode mesmo. E nesse sentido, você acha que as aparições que estão acontecendo agora em massa é por conta disso? Você acha que são viajantes do futuro tentando vir arrumar? Ou realmente são seres benevolentes que querem tentar apaziguar a questão planetária? O que você acha? Olha, o que eu acho em relação a isso, eu acredito que tudo talvez esteja envolvido em tudo, talvez um pouco nessa questão desse controle do governo, o culto, pode ser que a fonte deve estar olhando a gente para ter um futuro melhor, acredito talvez nisso, enfim, é mais nesses sentidos que eu acredito. Perfeito. Mas eu tenho uma coisa para falar, essas três luzes que você viu, que você mostrou, que eu não tinha reparado direito, você mandou uma foto ontem, eu não olhei, eu vi essas luzes lá em Mato Grosso, eram cinco horas da tarde e eu pensei que era uma estrela cadente, não, tinha as três luzes e realmente ela vinha, inclusive estava eu e o Romildo, eram cinco da tarde. Sim. Nós vimos essa luz, ela vinha assim para a gente e nesse mesmo dia, a luz luminosa que eu falei, que você está falando? A luz luminosa. Só que eu esqueci de falar um detalhe, a velocidade dela é rápida, mas era rápido? Isso, demais. Tanto que foi assim, Interessante. Foi muito rápido, lá em Mato Grosso, do Sul, Mato Grosso do Sul, lá também à noite, nós vimos também essa luz vermelha, que realmente, como o Maurício falou, eu acredito também que são as naves, uma nave, uma sonda pequena que vem até a gente, mas ela também é muito rápida. É rápida. Dá para você notar que é avião e não é avião porque elas são muito rápidas. São muito rápidas. São muito rápidas. Não é verdade? É verdade. É, eu achei, na hora que você falou, eu falei, vou esperar o momento certo, mas realmente, essas luzes, elas têm aparecido bastante em São Paulo e uma nave que a Karen viu aqui que é interessante, até ia te perguntar, no formato parece um saco de lixo, você pensa que é aqueles balão, um saco de lixo, eu até filmei, eu tenho essa filmagem aqui. É, na verdade, eu acho que existe vários formatos, o que eu estou falando é as que aparecem mais no mundo, né? Bem, o que eu acho interessante, essa que eu vi na pesquisa, é um ovo, um ovo chamado Mecabá, que quem viu esse objeto foi o da Bíblia lá, o Ezequiel, ela é toda assim, como se fosse formado em estrela, só que tudo espalhado no lado, né? Inclusive, depois eu mostro a imagem para vocês no WhatsApp, né? E significa Mecabá é máquina que produz a luz, o próprio Ezequiel que falou isso na época, né? Esse objeto desceu em frente a ele, e não dá, gente, para a gente negar que a Bíblia tem alguns fatos do Volosho. Tem, não adianta dizer que não tem, gente, tem. É que as pessoas naquela época não tinham noção do que era um ufólogo, não existia, né? Não tinha tecnologia que a gente tem hoje, não tinha carro, não tinha avião, então eles se sentiam de uma maneira como eles entendiam, rodas de fogo, era uma outra temperatura, né? meu pai, lá em Alagoas, tinha o fogo selvagem que ele vinha bem rápido atrás de você, e você pensava que era assombração porque no Nordeste, na época que não tinha energia, meu pai trabalhava na fábrica de cana, e também na usina, ele falava assim, filho, eu via fogos correndo atrás da gente, eu via luzes, muitos, os antigos viam realmente, não sabia que era. E no Batuba eles falam que é o Boi Tatá. Então, o Boi Tatá parece que a história dele também, se for ver na visão ufológica, tem a ver com materialismo extrafísico também. É, lá em Ubatuba até tem o... Aí os índios falavam, né? Até os índios falavam isso, mas era o que eles viam lá. O Fábio filmou. O Fábio disse que ele tirou umas fotos do charuto hoje na Zona Leste em São Paulo. Fábio, depois você manda aqui para a gente, coloca o telefone, Dorinho, da TV Galáctica. Ele também pode seguir. É meu amigo, Fábio. Coloca aí a foto. Coloca. Espera aí que eu vou, eu vou colocar aqui o nosso telefone para ele mandar para a gente e a gente compartilha com vocês pela página do Face da TV Galáctica e se ele permitir a gente compartilha, deixa lá as fotos. Tanto é que o Fábio eu não estou lembrado o nome daquela moça, uma loira que acabam pedindo para o pessoal mandar fotos de óvni. Ele mandou para esse programa na live lá e caiu a imagem que ele tirou foto nessa região que ele mora aí perto de São Paulo. Bacana. Então, se vocês tiverem foto, vocês mandem para a gente nesse telefone que nós vamos colocar agora e a gente vai fazer uma página. Dentro da página da TV Galáctica, a gente vai colocar várias fotos de óvnis. Aí vocês só falam se é de São Paulo, Mato Grosso, vocês só colocam aqui o estado para o pessoal poder identificar. O Dorinho vai colocar agora o telefone para vocês. E o e-mail. E o e-mail também para quem quiser mandar o e-mail aqui para a gente com as fotos. E para quem quiser participar também do grupo do TV Galáctica, é nesse mesmo telefone que está aqui. nesse grupo, gente, é só para falar de experiências de expansão de consciência, ufologia, para as pessoas contarem. Porque hoje tudo acontece muito rápido, em tempo real, né, Eduardo? Então, às vezes a pessoa... Eu acho importante essa oportunidade, viu? As pessoas viam muita coisa. Se eu contar o que as pessoas me contam no PV de ufologia, você fica até com os olhos, eu tenho que acreditar, né? É, e aí é interessante a gente compartilhar as experiências, né? Até para vocês que estão chegando aqui nessa live que não conhecem sobre ufologia, e o Eduardo está aqui se propondo a explicar o que é ufologia, vocês também podem participar para vocês aprenderem, estudarem, pesquisarem, porque o ufólogo, ele tem que ser um grande pesquisador, ele tem que ter um conhecimento vasto, ele não pode ter uma cabeça quadrada e ficar somente naquilo que ele vê, porque a ufologia, ela é ampla, né? Ela tem aquela científica que é aquilo que a nave desce, é fotografado, mas também tem outros parâmetros da ufologia que a gente pode falar de dimensões paralelas, de seres mais elevados que vêm aqui na Terra para ajudar a gente a expandir, evoluir nossa consciência, né, Eduardo? É, hoje a ufologia não é só apenas a científica, eu já fico feliz dos ufólogos falarem isso, tem que caminhar tudo, a espiritualidade envolve muita coisa da trans, como é que fala? Trans, uma conspiração, envolve um monte de coisa, né? Então, isso é importante, não dá mais para caminhar junto. Eu quero te fazer outra pergunta, o Petit lá, ele falou sobre os homens gigantes lá na Rússia, fala um pouquinho disso aí, só dá uma... Tem na Rússia e no Peru, viu, gente? Tem um vídeo que teve coisa de 10, 15 anos atrás que filmaram em cima de um prédio lá no Peru com os homens gigantes, mas fala aí, Eduardo, para o pessoal saber o que é. Ah, é que eu me lembro aí, eu vi uma gravação disso aí, não sei se era uma gravação de 2003, faz muito tempo, né? Que lá de cima, da parte mais alta do Peru, é só que estava em forma de sombra esse corpo, né? Era gigante mesmo, né? Então, é... Existem algumas teorias que talvez esses gigantes sejam do interior da Terra, aí, né? Então, talvez, né? Se fala em muita coisa embaixo da Terra, até repetiliano, né? Então, é interessante certas coisas, né? Então, fala muita coisa. Aquele movimento do David Wilcock, né? Junto com o Coral Good, que eles começam a falar dessas questões ufológicas mais governamentais que é ocultado à humanidade, você acredita? É de Sloser, né? Que chama? Sloser? O outro eu não estou lembrado, mas o Coral, sim. O Coral, assim, ô carinha, eu vou dizer assim, né? Não estou desmerecendo ele. Eu acho assim, eu já vejo as pessoas, ah, sei o quê, sei o quê. Eu acho que cada um tem uma forma de trabalhar, né? Eu sempre falo isso em salas de ufologia. Você está num bar, tá? O bar está quem? Você tem que... Está quem? Está o muçulmano, está o evangélico, está o católico, está o budista, está o quântico. Então, cada um tem a sua forma de pensar. Agora, voltando a essa parte do Cori, vamos dizer que algumas coisas ele tem razão. Outras, eu já fico meio assim para trás. Então, eu não vou... Ele ia vir em Santa Catarina, né? Mas depois dessa pandemia ele vai demorar, né? Ele ia vir. Então, tem tudo isso aí. Tem uma pergunta aqui para mim, deixa eu ver. Carrã, do Carrão, o Carrão... Opa! Saiu de um grudado aqui. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Já dizia que o Buda é extraterrestre. Pela sua vida sublime, sabemos que veio de outras órgãos e dimensões. Perfeito, Maete. Isso aí. Tanto que a gente chama de Sanat Kumara, né? Sananda. Isso. Eu chamo de Maitreya, o Buda da nova... da nova terra. Pode continuar falando, Eduardo. Pode continuar? Vamos lá, então. Espera aí, deixa eu ver aqui. Mais oito minutinhos, querido. Mas ele vai, ele vai falar. Vai lá, vamos lá. Tem mais oito minutinhos, então eu vou pular aqui rápido, senão não vai dar. Então vai. Não, vai, faz. Faz, faz, faz. A gente fala com a Cris aqui que vai atrasar uns minutinhos. Vai, vai, pode ir. Bom, vamos lá. Então, os fenômenos da ufologia, abdução, tá? A abdução é quando a luz na nave acaba puxando o corpo da pessoa para dentro da nave, tá? Então, o significado de abdução é raptar, sequestrar. Então, acho que é importante a gente dizer isso aí, tá? Bom, vamos pegar a outra parte aqui agora. Deixa eu ver. Bom, eu só queria entrar um pouco nessa questão da ufologia e espiritualidade, tá? Porque não tem jeito, está no nosso meio mesmo, que isso pode até fazer alguma diferença, de contato, talvez, ter um auto despertos, não adianta falar isso é uma realidade, alguns livros escrevem, uma medialidade maior. Então, vamos pegar os passos da ufologia e espiritualidade, tá? Allan Kardec, na parte da religião espírita, ele falou isso mesmo, existe outros mundos, tá? Isso é importante a gente dizer. Eu acho que vale a pena a pessoa pegar o filme do Allan Kardec, esse último aí, ele fala no finalzinho do filme, existe outros mundos, já tinha aquele certo preconceito, existem certas coisas, né? Porque a alma é uma energia, né? Então, isso é importante, independente da religião, né? Bom, vai entrar também o astral. O astral, isso que eu vou fazer, não é nem um caô, gente, tá? Tem pesquisa norte-americana, que fizeram isso com mais de cinco mulheres, vou falar os dois fenômenos, o primeiro fenômeno. Uma pessoa, quando sai da nave, ela volta pra casa, ela foi contratada pelo Grey, o Grey é aquela criatura que tem uma cabeça grande, olhos pretos, Que Grey significa em inglês, os cinzas. Quando ela vai dormir, quem chama ela para o astral é o Grey, tá? Isso é fato. Tanto é que no filme Intrusos, aquela cena que ela fala assim, Ah, eu não posso levar meu filho pra Terra, né? Porque o filho dela foi feito com o DNA de Grey e dela, né? Com o óvulo dela. Aí o Grey fala, Não, não pode, senão ele vai morrer na Terra. Aquilo foi astral. Mas no filme ela teve um contato físico, porque o filme é interessante, mostra quando ela faz hipnose, então essa parte é interessante. Então, é comprovado na pesquisa norte-americana que eles chamam pro astral. Nós temos que ver isso, não é nenhum caô, não vai dizer que eu tô dizendo qualquer coisa aí, tá? A questão, também, geralmente, a mulher, quando sai da nave, ela ganha um autodesperto. Talvez uma paranormalidade. E aí o que acontece? Quando essa mulher fica grávida e ganha um filho, o filho dela pode nascer cristal. Tá? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre as crianças cristais aí, tá? Isso é importante a gente dizer. Não vem, talvez, seja a troca de reencarnação, mas também quando a mãe dessa criança teve um contato com os seres de outro planeta. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Tá? Bom, vamos lá, então. Deu pra todo mundo entender essa parte aí? Eu sei que eu fui o melhor. Perfeitamente. Pode continuar. Deu pra entender? Deu pra entender, legal. Tá muito bom mesmo. Tá muito bom? Bom, então pra ir encerrando aí, então, muita coisa vai revelar na antiguidade aí, sobre aparições dos ETs aí, tá? Vamos pegar o caso da Índia, tá? A Índia, há mais de 6 mil anos, os hindus, vão falar que esses seres apareceram, então é importante a gente dizer isso, tá? Há mais de 6 mil anos. Tem o caso da Guerra dos Deuses, que naquela época, eles sabiam fazer armas nucleares, isso é importante a gente dizer. O tal da arma, que parece uma arma laser, isso tá tudo escrito nos livros hindus, uma das religiões mais antigas do mundo. Então, não é nenhum caô que eu estou falando isso daqui, tá? Bom, uma das histórias muito apreciadas pelas pessoas também, da antiguidade, é o Zanumax. Só que eu tô falando tudo cortado assim, ou carne? Porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Só pra ter uma ideia dos principais assuntos da antiguidade aí, né? Então, os Zanunax, eles apareceram há 445 mil anos na Suméria. Isso é importante a gente dizer, ali na Babilônia, tá? Inclusive, as estátuas e os desenhos que estão pitografados, todos os Zanunax usam um relógio e uma pastinha. É, tem uma... Então, Karen, eu não sei se isso tem muito a ver, mas eles dizem que talvez tenha a ver com alguma coisa de oxigênio, talvez, né? Pode ser. É. Isso que é interessante aí, né? Se a gente for falar. Bom, e depois, é... Tanto nas escritas do povo egípcio, algumas coisas que vem através de maias, teques, incas, toda vez que eles acabam falando que os deuses vieram do céu, gente, é óbvio que eram os extraterrestres, né? É óbvio. No Egito, naquela parte dentro, quase que dentro da pirâmide, tem uns desenhos lá que vão lembrar transportes dos dias de hoje, né? Uma imagem de um transporte que parece helicóptero, tanque de guerra, pra você ver como que é esse mistério lá. E fora que no Egito parece que tem esse mistério mesmo de cadáveres extraterrestres que encontraram lá, nas tumbas, daquelas partes. Isso aí parece que é fato mesmo, vamos dizer que até nos livros de outros autores estavam isso daí, né? Bom, eu acho que tá bom, né? Que vocês vão entrevistar. Ah, é bom também falar do Pakal Botan, né? Que tem lá nos maias. Isso! Tem um desenho ele dirigindo uma nave, assim, ele sentado como se fosse um foguete. É, eu não vou levar exatamente a época assim, né? Porque o interessante é que atrás desse desenho ele montado na nave tem aqui um fogu, né? Que lembra um foguete que tá saindo um fogu, né? É. A forma de ele segurar aquela parte como uma alavanca de uma nave, isso é interessante. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, assim, eles viram alguma coisa, não adianta dizer que eles não viram. Os nativos já viram muita coisa. por que que acontece? O interessante disso é que os seres parecem que gostam de aparecer principalmente em regiões rurais, onde tem florestas, né? Porque eles falam, eles devem pensar assim, ah, é melhor você aparecer num lugar onde não tem muita gente, né? Eles não são nada bobos, né? Isso que é interessante. O que é interessante é aquela cena que o cara tá no outro lado da Serra da Beleza, ele filma e o Serra para a nave lá naquela parte montanhosa, sai, quando ele abaixa a porta da nave e o cara conseguiu filmar aquilo, cara, é interessante essa cena aí, né? você vê como que é. O Fábio Alexandre mandou aqui já, o charuto que ele filmou agora. Vamos ver se dá pro pessoal ver. Peraí, vai você. É, o Fábio, o Fábio, ele tem muita sorte, né? Ele pega mesmo. Na região dele. Ó, no Facebook, na hora que eu colocar o programa, eu coloco o Fábio. Porque esse programa vai ter também no Facebook. Agora eu vou diminuir a imagem pra vocês verem que ele tirou, aqui ela tá diminuída. E tem um vídeo, viu? Sim. Sim, viu? Peraí que tem, tem um vídeo aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar o vídeo. É, ele já mandou vários pra um grupo de YouTube aí. Ó o vídeo, olha só, o vídeo. Peraí. Ó. Não, não foi. Peraí, vou colocar de novo. Sim. Ó lá, a nave. Sim, é. Ô, louco, como é que ele consegue tirar isso daí, gente? Nossa, Fábio, parabéns, Fábio. Ele tem mais, né? Porque eu conheço ele já faz um tempo aí em palestra, né? Ele tem mais. Foi lá naquela palestra de Moema que conheci ele. Olha, arraigante. É. Tem, Fábio Alexandre? Vamos te trazer aqui pra TV, só pra você mostrar as fotos. Quem sabe, é. Bom, pessoal, pra quem tá chegando agora aqui nessa live, deixe um like, comentem, compartilhem com os amigos de vocês, inclusive pra aquele amigo que não tem nenhum, nada de conhecimento de ufologia, que o Eduardo hoje explanou o que é ufologia e ele mandou bem, né, Eduardo? Gratidão, viu, Eu acredito que sim, né? Com certeza, seja sempre bem-vindo aqui na TV Galáctica, agora a gente quer que você venha mais vezes, sai lá no WhatsApp, agora coloca a cara, a tapa aí, pra gente conhecer todas as histórias, que você tá bem antenado, gratidão, viu? Gente, eu tenho que contar essa história, chegou em mim, ah, eu sei, eu não sei, eu falei, vamos fazer o seguinte, a pessoa que vinha a três horas não vai conseguir vir nessa quarta, vai vir a outra, então vamos, eu vou chamar a Karen e você vai falar tudo isso que você falou nos grupos, meu, ele tem muito conhecimento, é um estudioso e eu não quero que fique só nesse programa não, Edu. É, porque na verdade, é o que eu falo, tem pessoas assim, que no WhatsApp não tem essa coragem de falar de ufologia, tá tendo aos poucos, tem pessoas que estão se aprofundando aos poucos, é o que eu sempre falo, se você quer realmente ter ufologia sempre, procura olhar no YouTube, eu acho que é importante, olhar algumas pesquisas na internet, se for possível ver palestra, vai na palestra também, você acaba tendo outros horizontes, tem pessoas que moram em lugares muito longe pra uma palestra, então o melhor mesmo é ver no YouTube várias palestras, aprende muito, e ler livros também, gente, a gente tem que ler livros, eu penso assim, às vezes tem gente que tem que sempre falar assim, olha, eu respeito a sua opinião, mas a minha opinião é assim, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas assim no WhatsApp, antes de falar aquilo, você pode falar, mas fala com jeito, tira lá no livro, lê primeiro tudo antes, acho que tem que ler, porque a ufologia, tudo bem, você tem que provar, tem, mas muita coisa é muito mistério, tem tanta coisa aí que não tem como explicações, então é importante isso, né? Perfeito, bom, Eduardo, gratidão pra você, que agora a gente vai entrar com a Cris, e seja assim, tá bom? Tá legal, tchau, até daqui a pouco com a Cris aí, só vou tomar uma cerveja, tá bom? Beleza, tchau, obrigado, tchau. Tchau.